Salve, salve galerinha do YouTube, eu já estou aqui com mais um vídeo pra vocês O assunto de hoje vai ser que o Billy e o Amor entraram em fase de postura Mas antes de eu vir conversar com vocês sobre isso, eu quero ter uma conversa meio séria com vocês Um assunto meio sério com vocês Um inscrito comentou que não era muito bom a gente sortear as aves pra vocês Porque tem gente que ganhou as aves no sorteio, tá bom, tem a gaiola tudo certinho Mas depois que ganhou não tá nem aí pra ave, ela deixava se virar E isso é errado, muito errado inclusive Nós vamos tá, com mil inscritas, vamos tá fazendo quatro sorteios Se tudo der certo, vamos sortear os quatro casais de aves pra vocês Se não, nós vamos sortear dois casais de periquito e dois balanços, dois brinquedos que eles gostam Lembrando, com mil inscritos nós vamos começar a receber as aves Nós vamos enviar, tá pagando o frete delas pra vocês Como nós já vamos tá começando a receber o dinheiro, né Nós vamos enviar Se fosse agora com duzentos e cinquenta inscritos Vocês teriam que pagar o frete da ave Né Mas É, o que custa pagar o frete da ave? Vocês que já ganham um casal, né Pagar o frete dela Mas como nós tiver mil inscritos, nós vamos pagar o frete pra vocês Das aves É, também vocês tem que, eu quero fazer uma pergunta pra vocês É, que cor que vocês acham que vai sair os filhotinhos, os filhotes da, dos verdinhos Bom, na minha opinião, eu acho que vai sair A meio, uns amarelo com verde Verdinho com amarelo, vai sair essas cores aí Mais do que, ó, tenho certeza que vai sair Certeza, pode ter um, cinquenta por cento de certeza que vai sair um lutino Um lutino no meio Mas então, galera O assunto do vídeo, é, não é esse É, do Billy e da Amora Que eles estão É, querendo começar outra fase de postura É, mas o que é fase de postura? Se você não sabe É quando eles começam a tirar os filhotes Como eles começam a se reproduzir, a casar lá E ter os filhotes É, é, também eu tenho outro assunto pra falar pra vocês É, vou falar logo agora É, a feminha, essa feminha do, do verdinho, dos verdinhos ali Ela não botou mais nenhum ovo até agora Ela pode botar algum de tarde Pode ter botado algum agora, né Mas então, o Billy e a Amora Estão querendo começar outra fase de postura É, eles, eles estavam querendo, eu vi o Billy querendo cruzar com a feminha ontem Quase pro finalzinho da tarde Só que ela não deixou por causa dos filhotinhos, né Porque tem um novinho deles Tem que cuidar bem daquele novinho Depois que o primeiro filhote sair do ninho Eles vão começar, eles vão começar a, na fase de postura deles Que daí eles vão começar verdadeiramente Que daí eles, o Billy vai começar a cruzar com ela E, essas coisas, certo Essas coisas que eles fazem, certo E daí, quando eles começarem a, a fase de postura deles Eu gravo, eu gravo pra vocês Eles entrando na fase de postura Talvez, é bem capaz deles começarem a fase de postura junto Talvez a próxima fase, eles podem começar junto Alguma vez, algum Pode correr o risco deles começarem a fase de postura junto, né galera Mas Se eles começarem Se o Billy e a Mora, como eu falei pra vocês Se o Billy e a Mora começarem a fase de postura Verdadeiramente, nós vamos vir mostrar pra vocês O último, o primeiro filhote já tá quase saindo do ninho, galera Ele fica lá pra fora O segundo também, eles são Eles ficam há bastante tempo lá na portinha Mas então galera, esse foi o vídeo Tchau Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like e compartilhar Tchau Fui Até a próxima Máááá Tchau Tchau